Esse vídeo é pra você que tem a vontade de fazer um intercâmbio remunerado no exterior, mas o seu medo é maior ainda, te paralisa, te deixa aí só vendo os depoimentos, vendo as reportagens. Tem pessoas que falam comigo há mais de 10, 20 anos. Então, eu fiz uma pesquisa aqui sobre os maiores medos de vocês, da turminha, e alguns eu consigo resolver, outros não. Então, eu espero que esse vídeo ajude você em alguma coisa. Algumas coisas eu consigo resolver, outras não. Vamos lá, então? Os 20 medos na pesquisa que eu fiz com o pessoal do Test Drive aqui, foi esse aqui, mais ou menos, a relação. Primeiro, medo de não se adaptar ao novo país ou cultura. É por isso que existe o Google, né? Você pode pesquisar tudo que você precisa saber antes de viajar. É por isso que nenhum cliente meu viaja com menos de 15, 30 dias de estar falando comigo, para ver se é isso mesmo que a pessoa quer. Então, não faça essas coisas por impulso. Tem que ser algo planejado. Ir para um outro país. Ainda mais no nosso caso, que são contratos de 3, 4, 6, 12 meses. 24 meses, que é o caso do Dubai. Então, é só você pesquisar bastante. Agora, você tem que estar aberto a mudanças, né? Se você quiser que lá fora seja igual a sua vida, na sua cidade, no seu bairro, na sua casa, então, fique no Brasil. Vai dar menos trabalho. Tem que estar aberto a mudança. E agradecer os problemas que você vai ter lá fora. Os problemas são aprendizados. Dois, receio de não conseguir se comunicar por causa da barreira do idioma. É outro problema gostoso de ter. Porque aqui no Brasil, você já tentou estudar inglês 5, 10 vezes, né? Entre e sai, entre e sai das escolas. E lá, você não tem plano B. Tem que melhorar, tem que evoluir. Só que o seu cérebro é programado para não fazer esforço. Sabia disso? No nosso cérebro, ele tem poucas funções nativas, digamos assim. Primeiro, se alimentar. Segundo, ir no banheiro. Terceiro, dormir. Só isso. O cérebro feliz é um cérebro que só faz isso. Então, toda vez que você tiver que fazer exercício, se locomover, praticar um esporte, aprender um idioma, ter o cérebro falar, deixa isso de lado, vamos dormir, vamos ficar no sofá o dia inteiro, vamos ficar no TikTok, que não tem que pensar. O TikTok está para ser banido nos Estados Unidos. Ele já foi proibido no Canadá, Austrália e outros países. Espero que seja banido no Brasil também. É o tipo de coisa que faz o cérebro retroceder, igual ver chaves. Quando eu passava chaves no SBT, minhas filhas eram proibidas de ver, porque aquilo é uma coisa que definha o cérebro. Três, preocupação com saudade de familiares e amigos. Hoje existe a webcam, existe a internet. No tempo que eu fui para Londres, não tinha. Eu falava com a minha família uma vez por mês. Agora você pode falar todo dia, por vídeo. Só não sente o cheiro da pessoa. O resto é igual. Então, eu vejo que aqui está reduzindo cada vez mais esse problema da preocupação de sentir saudades. Na dúvida, se você sempre morou com seus pais, sempre morou com familiares, nunca morou sozinho. Então, antes de ir para o exterior, mude de estado. Vai morar sozinho. Por três meses, seis meses, ver se você consegue superar. Por exemplo, você que está no Nordeste, vem passar três meses, seis meses em São Paulo. Se você sobreviver, você vai estar pronto para ir para qualquer lugar do mundo. Medo de não conseguir fazer novas amizades. Isso até no Brasil tem pessoas introvertidas, super tímidas. Mas lá fora tem o Tinder também. Tem colegas de trabalho. Geralmente, nas empresas onde eu mando um funcionário, já tem mais gente minha lá. No caso dos motoristas da pré-Europa, se chega lá, já vai ter de cara 15. Os 15 amiguinhos lá que vieram da agência e estão lá. Nas fazendas também, nos Estados Unidos, sempre contratam mais de um. Enfim. Só que ninguém vai vir atrás de você para pedir para ser seu amiguinho. Você tem que dar seus puros também. Seja simpático, carismático. Poder de um sorriso. Um sorriso atrai coisas boas, pessoas boas. Agora, se você for uma cara de coruja, com hemorroida o tempo todo, aí pode ter certeza, ninguém vai se aproximar de você. Cinco, preocupação com a segurança e criminalidade do novo local. Isso aqui você tem que estar preocupado. Se você for para o Rio de Janeiro, para a periferia de São Paulo, eu acredito que o Brasil está liderando. Acho que só pede agora para o Haiti, para o México. É um dos países, com certeza, um dos cinco países mais perigosos de se andar à noite nas ruas, das grandes centros, é o Brasil. Então, faz um teste. Hoje, à meia-noite, faz uma caminhada no seu bairro por uma hora segurando o seu celular na mão. Vamos ver o que acontece. Lá fora, em alguns países, na maioria dos países, eu tenho certeza que você vai fazer a sua caminhada e voltar com o celular na mão. Aqui no Brasil, não posso te dar essa garantia. Seis, medo de lidar com situações de emergência, sem o suporte da família. Lá fora é você e Deus. Não tem papai, mamãe, nem vovó para ficar passando mão na sua cabeça. Então, que situação de emergência será que as pessoas estão falando? Motivos de doença no Brasil? Pega o avião e volta. É mais... Sabia que é mais rápido você vir da Europa para o Brasil do que se você sair do Nordeste e vir para São Paulo de ônibus? Essa é a comparação que eu te dou. Em 10, 12 horas, num avião, você cruza metade do globo. Então, algumas coisas eu posso ajudar. Eu trabalho sete dias por semana. Tudo que o meu cliente precisa, ele me consulta e eu vejo que eu posso ajudar. Estando ele em qualquer país. O que eu não puder ajudar, a gente vai encontrar juntos uma solução. Geralmente, pessoas não têm problema porque elas não causam problemas. Então, pessoas que causam problemas entram em uma situação de emergência. Isso já aconteceu. Enfim, então... A primeira pessoa que vai te ajudar sou eu. Tentar te ajudar sou eu. Se eu não conseguir, falarei com o seu empregador. Falarei com outros clientes perto de você. Enfim, então a gente vê o que acontece em relação a isso. Sete, receio de não se adaptar à comida local. Então, fica na sua casa. Lá fora não tem arroz, feijão e bife. Lá fora é tudo diferente. Então, você tem que ter uma... Tem que ter sua tolerância. Comer seus miojos lá. Se você não comer nada de novo. Se você não tiver a curiosidade de experimentar o que as pessoas comem lá. Qualquer lugar vende pão. Você compra pão, um queijo e come isso. Fome você não vai passar. Agora, é seu direito não gostar da comida regional do país que você está indo. Recomendo experimentar. Mas qualquer mercadinho vende miojo, pão e afins. Oito. E tem McDonald's também. Todo lugar tem McDonald's. Oito. Medo de falhar nos estudos ou no trabalho do exterior. Você pode falhar no Brasil também. Isso chama-se aprendizado. O que não pode é cometer a mesma falha duas vezes. Falhou a primeira vez. Reconhece. Errei. Fiz bosque aqui. Aprendi. Não vou errar de novo. Isso é no exterior e no Brasil. Nove. Preocupação com questões burocráticas e documentação. Na maioria dos casos, eu resolvo tudo. Dos vistos americanos. Você só tem que preencher o formulário no site do consulado e ir lá. Porque vem dos Estados Unidos um contrato de trabalho e um documento chamado petição. Já no caso dos motoristas indo para a Europa, vem já o contrato de trabalho, já vem o visto. Só imprimir para ir no meio do passaporte. É igual para Dubai, né? A passagem aérea. Só imprime tudo que eu te mandar. Chega no avião. Três horas antes do voo e tudo certo. Dez. Medo de sentir-se isolado ou solitário. Lá fora você irá conviver com o seu pior inimigo. Sabe o que é? Seus pensamentos. Eu não sei o que você vai pensar lá. Eu buscava, a cada dia, penso o seguinte, cada dia mais no exterior é um dia menos que você vai ficar. Então, você é turista. Coisa que você não é mais na sua cidade que você mora hoje. Você já conhece tudo na sua cidade. E lá fora você não conhece nada. Então, eu recomendo cada minuto lá livre, aprenda alguma coisa. da cidade que você está. E nisso vai fazer amigos. Hoje tem comunidades no Facebook, qualquer cidade do mundo que você vá, só procurar pelos portugueses, pelos brasileiros, que moram naquela cidade. Hispânicos, latinos ou qualquer outra coisa. Tem o Tinder também, para você fazer amizades, redes sociais e tudo mais. Então, depende de você em relação a isso. Onze, receio de não conseguir acompanhar o ritmo de vida acelerado do novo país. Então, fica deitado na sua rede, na sua casa. Se você já é meio 10 por hora, então, fica aí na sua casa. Ou a mesma coisa, tenta morar por seis meses em São Paulo. Se você sobreviver, vai dar certo lá fora também. Doze, preocupação com possíveis discriminações ou preconceitos no novo ambiente. Vai ter preconceito, vai ter discriminação se você for vagabundo. Se você for uma pessoa esquisita, maltratar os outros, não respeitar as diferenças. Porque lá fora, você vai trabalhar com pessoas de diversas religiões, hábitos culturais. Lá em Dubai, eu vi pessoas, pessoas do Paquistão e afins, eles não usam talheres. Eles pegam no refeitório, eles comem com as mãos. A primeira vez que você vê isso, assusta para nós ocidentais. E para eles é normal, né? Pega a comida, pega o arroz com a mão, pega o feijão, as coisas dele, come tudo com a mão. Então, só a sopa que eu acho que não, não sei. Enfim, são diferenças. Nem todo mundo toma banho todo dia, igual nós. O brasileiro toma, no mínimo, um banho por dia. Tem outras nacionalidades, que eu não vou falar aqui, para não ter preconceito, mas eu já vi lá fora outras nacionalidades que tomam um banho por semana. E fica aquela coisa horrorosa perto de você. Um gambá fedendo o mano, mas para eles é o normal. Clicar pelo ceboso pingando óleo. Nossa, então, para a gente, é o ó do borogodó. Para eles é normal respeitar diferenças. Que para eles, o errado somos nós. E nesses assuntos, não tem certo nem errado. Mas tem uma questão de aceitação. Treze. Medo de não conseguir se sustentar financeiramente no exterior. Se você está indo sem a minha assessoria, vou até pôr em vermelho aí, ó. Você corre o risco disso bem grande. Porque você está indo lá, confiando em promessas de pseudo-amigos, vende tudo no Brasil, vai para lá, caso de Portugal. Chega lá, só dinheiro que vai embora. E tem mais de 30 mil brasileiros na missa de espera para conseguir o patrocínio do governo da passagem aérea. Tem brasileiro morando nas ruas de Portugal, que não consegue se manter lá. Então, tudo que você faz sem planejamento, por conta, o barato sai caro. Comigo, eu cobro caro pela minha assessoria para evitar problemas como esse. Porque eu acredito que a coisa mais valiosa que a gente tem não é o dinheiro, mas é a nossa vida, a nossa segurança, o nosso bem-estar. Os meus clientes conseguem moradia grátis, que é a coisa mais cara que tem lá fora, é dependendo do tipo de emprego, né? Mas vamos dizer que 99% dos meus clientes têm a moradia grátis lá fora, porque a gente consegue com que a empresa mande isso para os nossos clientes, forneça isso para os nossos clientes. 14. Receio de enfrentar problemas de saúde longe de casa. Isso aqui é sério e importante. Eu peço para todos os meus clientes, antes de viajar, para fazer um check-up, ir no dentista principalmente. O dentista lá fora custa muito caro, tem poucos. O dentista brasileiro é o melhor do mundo. Então, antes do meu cliente viajar, ele recebe um checklist de coisas que ele tem que se preocupar. Uma delas, se for mulher, vai no ginecologista, faz os exames de rotina. Se for homem, o homem vai pouco no médico. O homem não faz exames de rotina igual a mulher. Por isso que tem mais viúvas no Brasil do que viúvos. Você sabia disso? O homem morre mais cedo, porque não se cuida tanto. Então, antes de viajar, inclusive agora, se você está pensando em viajar daqui a três, seis meses, já começa agora, fazendo seus exames, para ver como é que está a máquina aí dentro. Os motoristas e carreta na Europa, eles têm um plano de saúde lá, válido por todo o continente. As empresas nos Estados Unidos, que contratam com visto H2, também têm um plano de saúde deles, enfim. Isso tudo pode ser conversado antes de sair do Brasil. Mas o mais importante é você se cuidar também e evitar viajar com algum problema que poderia ter sido evitado. Estou aqui me lembrando, eu já tive cliente lá fora que teve pedra no rim. Foi operado, fez o que teve que ser feito. Estou lá em Dubai. O que mais que eu me lembro agora? Um cliente descobriu em Dubai que estava com HIV. Foi deportado na hora. Então, tudo isso tem que ver. E aqui você sabe, que eu falo coisas que nenhum outro lugar na internet ensina. Porque ninguém tem a minha experiência sobre esses assuntos. 15. Preocupação com desafios culturais e comportamentais inesperados. Aí que é o legal. Todo dia eu recebo meus clientes lá fora. Marcelo, olha que coisa esquisita. Aí fala um hábito deles. Na Inglaterra, quando eu morei lá, eu achei estranho que eles comem a salada por último. Aqui a gente come a salada primeiro. E lá, eu morei por duas semanas na casa de uma família. eu fui para estudar, a princípio, depois fiquei. Então, a salada era por último. Então, achei isso curioso. Não tem feijão, uso lentilha. Enfim, não tem carne vermelha, tem muita carne branca, de ovelha, essas coisas assim. Você tem que estar risado. é tudo diferente. É você que está indo para o outro país. Tem que estar aberto a mudanças. 16. Medo de não se adaptar ao clima ou à geografia do novo país. Pesquisa antes de ir. Eu odeio neve. Então, eu não moraria no Canadá, Chicago, assim. Mas amo o verão. Então, moraria fácil em Dubai. Eu já fui e gostei muito. Então, para mim, você tem todas as condições e pesquisar com calma antes de você escolher para onde vai. 17. Receio de perder oportunidades profissionais ou acadêmicas de volta ao país de origem. As coisas vão melhorar. Quando você põe no currículo que você morou um tempo fora do Brasil, as portas se abrem. O seu inglês melhora. Então, o emprego mínimo que você vai conseguir é professor de inglês, que ganha em torno de 20, 30 reais a hora para ser um professor de inglês. Então, o emprego mínimo que você vai ter, te garanto, e ponha minha mão no fogo, que vai ser isso. Então, o seu currículo vai valorizar uns 500%, 800%, quando você já começa, lá de cara, tive uma experiência profissional no exterior. Então, você vai ser visto com outros olhos. Será muito mais valorizado do que alguém que tem a mesma idade que você, mesmo tempo de experiência, mas não teve essa oportunidade internacional. 18, preocupação com a distância e as dificuldades de comunicação com a família. A internet é ruim só no Brasil, né? A TIM, eu tenho um celular TIM, ele não pega aqui no andar de baixo do meu escritório. Então, a comunicação ruim é aqui no Brasil. A gente pega os carros, vai viajar, muitos trechos nas rodovias não tem internet. Então, o problema está no Brasil, não está lá fora, te garanto isso. 19, medo de não conseguir acompanhar o estilo de vida e as tradições locais. Você não precisa acompanhar, né? As tradições locais. Você vai conhecê-las, aí você vai escolhendo o que é para você interessante ou não. E última, receio de retornar ao país de origem sem ter aproveitado plenamente a experiência. Seja turista. É tão gostoso ser turista, dá para você fazer um monte de coisa sem dinheiro, né? Veste um calço, um tênis, vai andar. O melhor turismo que tem é você passeando a pé e andando, e conhecendo, experimentando, lendo, vendo a TV local, vendo as rádios locais. ser turista todo dia é a melhor coisa do mundo, na minha opinião. Tá aí, pessoal. Espero ter colaborado. Os 20 medos mais comuns de quem pensa em fazer um intercâmbio remunerado no exterior, que nós somos especialistas nisso. Então, se você tiver a vontade maior do que o seu medo, então fale comigo e eu te ajudo. Se o seu medo for maior do que a sua vontade, então fica aí no colinho da vovó, vovó te fazendo cafuné, você fica aí todos os dias pelo resto da sua vida e vai dar tudo certo. Gratidão imensa, espero ter colaborado. Eu sou Marcelo Toledo, maior especialista em visto de trabalho do Brasil. Eu dedico a minha vida há 34 anos para você conseguir um emprego sério, seguro, honesto, idôneo e bem remunerado no exterior. Gratidão imensa até o próximo vídeo da Emtiv Intercâmbios.